Esta noite gostaria de compartilhar uma poderosa oração que inclui os salmos 91, 23 e 48. Começo desejando que Deus abençoe abundantemente você e toda a sua família. Se você quiser, nos comentários pode incluir o nome de pessoas queridas para que possamos orar por ela também. Se gostar da oração, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe com outras pessoas para que a mensagem de Deus possa alcançar ainda mais corações. Pai Celestial, agradecemos por nos permitir nos aproximar de Ti em oração. Sabemos que a Tua Palavra nos ensina que através da oração podemos alcançar vitórias e superar todas as dificuldades que surgem em nossas vidas. Lembramos da Tua Palavra em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, onde Tu nos convida a cramar a Ti. E prometeis, respondeis e mostrar coisas grandiosas e insondadas, que possamos manter essa confiança em Ti. Sabemos que sempre houve as nossas orações. Senhor, também lembramos das Tuas Palavras em Filipenses, no capítulo 4, verso 6 e 7, onde tudo nos ensina e não nos preocupamos com nada, mas em tudo apresentar nossas petições a Ti. Em oração e súplica, com ação de graça. E que ao fazermos isso, a Tua paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, mente em Cristo Jesus. Que possamos encontrar a paz em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, lembramos do exemplo da fé e a perseverança, que foi deixada em Hebreus 11, onde tantos homens e mulheres de Deus alcançaram a vitória, imagináveis, através da oração e confiança em Ti. Que possamos seguir esse exemplo e continuar a orar com fé e perseverança. Sabemos que a Tua vontade será feita em nossas vidas. Finalmente pedimos que Tu nos fortaleça através do Teu Espírito Santo, para que possamos orar com fervor e confiança. Sabemos que Tu está conosco em todos os momentos. Que possamos ser vitoriosos através da oração e sempre dar glória e honra ao Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a soma do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A Tua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandaste que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Seus anjos dará ordem ao Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropece com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também o livrarei. Boluei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com Ele na angústia. Dela o retirarei ou glorificarei. Pastoruei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitai-me, faz em verdes pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por o amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparais uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 48 Grande é o Senhor e mu digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o monte Sião, sob o lado do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido no seu palácio com alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos. Viram e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores por mulher de parto. Tu quebrais as náusas da tácia com o vento oriental. Como ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembrando, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo o teu nome, ó Deus, há sim o teu louvor. Até os fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte de Sião. Alegre-se, as filhas de Judá, por causa do teu juízo. Rodeia Sião e cercai, contai as suas torres. Marcai bem os seus antemuros. Considerai os seus palácios para que contês a geração seguinte. Porque este Deus é nosso Deus para sempre. E ele será nosso guia até a morte. Salmo 60 Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra, e a fendeste, sarai suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deixe um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Selá. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me rebuzijarei, repartirei a Siquem e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Dom lançarei o meu sapato, alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, e não se calará, um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá! Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti, e sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes. Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga o altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ínculo diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, e em tomar a minha aliança na tua boca. Visto que odeias a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando veis o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei, pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 87 O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Selá Farei menção de Raab e de Babilônia àqueles que me conhecem, eis que da Filístia, e de Tiro, e da Etiópia, se dirá, e este homem nasceu ali. E de Sião se dirá, e este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Selá Assim os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá, todas as minhas fontes estão em ti. Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a soma do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A tua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito pra te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, por conta tão encarecidamente me amou. Também o livrarei. Voluei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Pastoruei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparais uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. salmos 48 Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus no seu monte santo formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre o lado do norte a cidade do grande rei. Deus é conhecido no seu palácio com alto refúgio porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos viram e ficaram maravilhados ficaram assombrados e se apressaram em fugir tremor ali os tomou e dores por mulher de parto tu quebrais as nausas da tácia com o vento oriental como ouvimos assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos na cidade do nosso Deus Deus a confirmará para sempre lembrando ó Deus da tua dignidade no meio do teu templo segundo o teu nome ó Deus assim o teu louvor até os fins da terra a tua mão direita está cheia de justiça alegre-se ó monte de Sião alegre-se as filhas de Judá por causa do teu juízo rodeia Sião e cercai contai as suas torres marcai bem os seus antemuros considerai os seus palácios para que conteis a geração seguinte porque este Deus é nosso Deus para sempre e ele será nosso guia até a morte Salmo 60 ó Deus tu nos rejeitaste tu nos espalhaste tu te indignaste ó volta-te para nós abalaste a terra e afindeste sarai suas fendas pois ela treme fizeste ver ao teu povo coisas árduas fizeste nos beber o vinho do atordoamento deixe um estandarte aos que te temem para o arvorarem no alto por causa da verdade selá para que os teus amados sejam livres salva-nos com a tua destra e ouve-nos Deus falou na sua santidade eu me rebuzijarei repartirei a si quem me direi o vale de sucote meu é Gileade e meu é Manassés Efraim é a força da minha cabeça Judá é o meu legislador Moab é a minha bacia de lavar sobre Edom lançarei o meu sapato alegra-te ó Filístia por minha causa quem me conduzirá a cidade forte quem me guiará até Edom não serás tu ó Deus que nos tinhas rejeitado tu ó Deus que não saíste com os nossos exércitos dá nos auxílio na angústia porque vão é o socorro do homem em Deus faremos proezas porque ele é que pisará os nossos inimigos Salmo 50 o Deus poderoso o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus virá o nosso Deus e não se calará um fogo será consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo ajuntai-me os meus santos aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios e os céus anunciarão a sua justiça pois Deus mesmo é o juiz selá ouve povo meu e eu falarei ó Israel sou teu Deus não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo se eu tivesse fome não todiria pois meu comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes oferece a Deus sacrifício de louvor e paga altíssimos teus votos invoca-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás mas ao ímpio diz Deus que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca visto que odeias a correção e lanças as ladrão consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros soltas a tua boca para o mal e a tua língua acompanha o engano assentas a falar contra teu irmão falas mal contra o filho de tua mãe estas coisas tens feito e eu me calei pensavas que era tal como tu mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos ouvi pois isto vós que vos esqueceis de Deus para que eu vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus salmo 87 o seu fundamento está nos montes santos o senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó coisas gloriosas se dizem de ti ó cidade de Deus selá farei menção de Raab e de Babilônia aqueles que me conhecem eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá e este homem nasceu ali e de Sião se dirá e este aquele homem nasceram ali e o mesmo altíssimo a estabelecerá o senhor contará assim os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá todas as minhas fontes estão em ti Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos alegre se Israel naquele que o fez regozijem seus filhos de Sião no seu rei louvem o seu nome com danças cantem o seu louvor com tamborim e arpa porque o Senhor se agrada do seu povo ornará os mansos com a salvação exultem os santos na glória alegrem-se nas suas camas estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a soma do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da pernice perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a tua verdade será teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandaste que assola o meio dia mil cairão teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum 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 mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também o livrarei por o ei e retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei o glorificarei fortalei com longura de dias e mostrarei a minha salvação salmos 23 o senhor é meu pastor nada me faltará deitai-me faz em verdes pasto guia-me mansamente as águas tranquilas refrigere a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por o amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparais uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos 48 grande é o senhor e mu digno de louvor na cidade do nosso deus no seu monte santo formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte sião sobre o lado do norte a cidade do grande rei deus é conhecido no seu palácio com alto refúgio porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram juntos viram e ficaram maravilhados ficaram assombrados e se apressaram em fugir tremor ali os tomou e dores com mulher de parto tu quebrais as nausas da tácia com o vento oriental como ouvimos assim vimos na cidade do senhor dos exércitos na cidade do nosso deus deus a confirmará para sempre lembrando ó deus da tua dignidade no meio do teu templo segundo teu nome ó deus assim o teu louvor até os fins da terra a tua mão direita está cheia de justiça alegre-se ó monte de sião alegre-se as filhas de judar por causa do teu juízo rodeia sião e cercai contai as suas torres marcai bem os seus antemuros considerai os seus palácios para que conteis a geração seguinte porque este deus é nosso deus para sempre e ele será nosso guia até a morte salmo salmo 60 ó deus tu nos rejeitaste tu nos espalhaste tu te indignaste ó volta-te para nós abalaste a terra e afindeste sara as suas fendas pois ela treme fizeste ver ao teu povo coisas árduas fizeste nos beber o vinho do atordoamento deixe um estandarte aos que te temem para o arvorarem no alto por causa da verdade selá para que os teus amados sejam livres salva-nos com a tua destra e ouve-nos deus falou na sua santidade eu me rebuzijarei repartirei a si quem e me direi o vale de sucote meu é gileade e meu é manassés efraim é a força da minha cabeça judá é o meu legislador moabe é a minha bacia de lavar sobre dom lançarei o meu sapato alegra-te ó filístia por minha causa quem me conduzirá a cidade forte quem me guiará até edom não serás tu ó deus que nos tinhas rejeitado tu ó deus que não saíste com os nossos exércitos dá-nos auxílio na angústia porque vão ao socorro do homem em deus faremos proezas porque ele é que pisará os nossos inimigos salmo 50 o deus poderoso o senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso desde sião a perfeição da formosura resplandeceu deus virá o nosso deus e não se calará um fogo será consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo ajuntai-me os meus santos aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios e os céus anunciarão a sua justiça pois deus mesmo é o juiz selá ouve povo meu e eu falarei ó israel e eu protestarei contra ti e sou deus sou teu deus não te repreenderei pelos teus sacrifícios holocaustos que estão continuamente perante mim da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo se eu tivesse fome não to diria pois meu é o mundo e toda sua plenitude comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes oferece a deus sacrifício de louvor e paga altíssimos teus votos invoca-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás mas ao ímpio diz deus que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti quando veis o ladrão consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano assentas-te a falar contra teu irmão falas mal contra o filho de tua mãe estas coisas tens feito e eu me calei pensavas que era tal como tu mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos ouvi pois isto vós que vos esqueceis de deus para que eu vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de deus salmo 87 o seu fundamento está nos montes santos o senhor ama as portas de sião mais do que todas as habitações de jacó coisas gloriosas se dizem de ti ó cidade de deus selá farei menção de raab e de babilônia aqueles que me conhecem eis que da filístia e de tiro e da etiópia se dirá e este homem nasceu ali e de sião se dirá e este aquele homem nasceram ali e o mesmo altíssimo a estabelecerá o senhor contará na descrição dos povos e este homem nasceu ali selá assim os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá todas as minhas fontes estão em ti salmos 149 louvai ao senhor cantai ao senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos alegre-se israel naquele que o fez regozijem-se os filhos de sião no seu rei louvem o seu nome com danças cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa porque o senhor se agrada do seu povo ornará os mansos com a salvação exultem os santos na glória alegrem-se nas suas camas estejam na sua garganta os altos louvores de deus e espada de dois fios nas suas mãos para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro para fazerem neles o juízo escrito esta será a honra de todos os seus santos louvai ao senhor